Tá só começando a diversão, um desastre de uma chance em um milhão Começo em duas orações, eu sou o rei sem pitáculo do rei, meus maus de sonho Tá só começando a diversão, um desastre de uma chance em um milhão Começo em duas orações, eu sou o rei sem pitáculo do rei, meus maus de sonho